Fogo aqui Agora na ladeira aí, o carro Carreira pegando fogo Todo parado aqui, todo parado Todo parado Acabou de acontecer aqui Oi bicho, vai daí Vai bicho, vai Dá pra passar É doido, é Deu tudo estourando aí Vê se eu descer Caralho, o bicho tá descendo, maluco Sai daí Onde tá voltando Tá descendo Caralho, o bicho tá descendo Caralho 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 É doido Vai lá Vivi Maravilha Olha Valeu!